A Audi criou um evento no Brasil para divulgar a sua linha esportiva, a linha RS. E nós aceleramos um dos modelos, o RS5, motorização biturba, hein? Acelere com a gente! Com os meus campeões, a Audi fazendo evento em Porto Alegre, para destacar a sua linha RS, que é o carro super esportivo da marca alemã. Estamos aqui, Ricardo Gens, gerente geral do Grupo Top Car. Ricardo, na verdade, vocês apresentam toda a linha, mas a RS é o grande destaque hoje do momento, né? É, esse evento, a Audi Experience, o destaque é a nossa linha RS, para o cliente vir, conhecer, sentir toda a tecnologia dos nossos carros da linha RS, mas convidado também a conhecer a nossa linha, como a Q5, como o A5, o A3, o A4, toda a linha Audi, então vem, nós temos tanto test drive com os esportivos, mas também com os outros carros não esportivos da marca. Você já estava falando aí da linha toda, eu quero já saber como é que está o mercado, como é que está a Audi que vem em crescimento, tem modelos produzidos no Brasil, outros modelos importados? A Audi vem crescendo no Brasil, né, e com a nova Q5 também, e toda a oportunidade que a gente tem em alguns modelos, que a Audi implementou, cresceu bem, a Q5 é o nosso hoje, o nosso carro-chefe, que está saindo super bem, vale a pena conferir. Vocês, Grupo Top Car, o Rio Grande do Sul é Porto Alegre e Caxias do Sul, é isso? Porto Alegre e Caxias do Sul, duas lojas, de segunda a sábado, e futuramente em outras cidades do Rio Grande do Sul, breve. Breve, quando você fala futuramente Top Car em outras cidades, eu quero saber futuramente lançamentos da marca, o que dá para se falar, que já está confirmado, ou que podemos aguardar mais um pouco? Então, está confirmado já para esse ano a Q3, lançamento da nova Q3, Q2, Q8 e por aí vai, vem coisa boa aí pela frente, né, prepare-se. Olha só, muitas novidades. Mas, aqui conosco também é o Jean, que é o especialista, o consultor. Jean, a gente está aqui na loja, dois modelos, o A5 tradicional e o A5 RS. Explica para a gente um pouquinho o que, na verdade, a gente pode ter de dois modelos que é a mesma linha, mas que tem produtos, acabamento final diferente. Sim, aqui a gente tem o Audi A5 Sportback, na versão 2019, um carro voltado para conforto e tecnologia, mas que não abandona design em momento algum, é um carro muito belo da nossa linha. Quando a gente compara ele com o Audi RS5, ele é um carro na versão Coupé, e um carro totalmente desenvolvido pela divisão Audi Sport. Então, ele possui uma alteração de chassi, tem todo o kit S-Line, que é um pacote mais envolvente de para-choques e rodas. Esse carro aqui, em específico, é um carro ainda mais especial, porque ele vem com todos os opcionais possíveis. Teto de carbono, freios em cerâmica carbono, tem a parte de piloto adaptativo, é o Audi RS5 mais completo possível para a gente ter em demonstração. Se nós pegarmos só no Mitre, por exemplo, motorização, muda muito a motorização? Bastante. Aqui a gente tem um V6 Biturbo com 450 cavalos de potência. As versões do A5 Sportback vão ter motorização 2.0 litro turbo, com 190 ou com 252 cavalos de potência. Então, tem uma diferença bem grande entre o e outro. Quer dizer, os dois carros são tecnológicos, sofisticados, sedutores, mas um para o mais tradicional. Outro, quando você quer uma tocada mais jovial, digamos, mais esportiva. Exatamente. Esse é o carro que vai entregar todo o mix de sentimentos possíveis a bordo de um Audi. Principalmente, muita felicidade e sorriso para o condutor. Bem, meus campeões, vamos agora andar e conhecer um pouco mais do Audi RS5. Um dos carros mais consagrados dentro da marca alemã. O carro é basicamente um modelo tradicional, com alguns itens exclusivos, seja no visual, design, seja no desempenho, na preparação, assim como outras montadoras também possuem as suas linhas, o seu braço esportivo. Volante, com várias funções do volante, os famosos paddle shift, borboletas no volante, que você faz a troca de marchas. Este carro é equipado com motor V6, biturbo, 450 cavalos de potência. Ele acelera, claro que nós não vamos fazer essa aceleração nas ruas de Porto Alegre, mas faz de 0 a 100 em 3,9 segundos. Ajuda muito, logicamente, o câmbio automático de 8 velocidades e que você pode fazer as trocas de marchas aqui no volante. Na mão esquerda você reduz, na mão direita você aumenta as marchas para você ter aquele desempenho mais esportivo. E todo esportivo que se preze, no painel central, o contagiro, para você realmente ver o desempenho do carro. E um detalhe aqui, a gente está vendo aqui, claro, tudo conectado, né? Tela multimídia com várias funções do carro presente aqui, mas também você pode, no próprio painel, na tela de 12 polegadas aqui no painel, pode configurar ela do jeito que você quiser. Tem sistemas, né, de... que você pode regular se você quer uma tocada mais estilo conforto, uma tocada mais esportiva. Então, você escolhe o modo de condução também do carro. Esta versão do Audi RS5, na faixa dos R$ 550 mil, é um carro que você pode usar tranquilamente no dia a dia, ir no supermercado, levar os filhos no colégio, e aí, final de semana, se você faz uma viagem, enfim, quer emoções mais fortes ao volante, você tem essa possibilidade. O mercado automotivo brasileiro se destaca em vários segmentos, mas o segmento premium é o segmento que mais fortalece e que mais tem a base consolidada. E um dos grupos mais tradicionais é o grupo Sujitsu. E aqui, estamos aqui com o Taka, que é o presidente do grupo. Como é que a estratégia de vocês, um grupo japonês, mas que investe no mercado automotivo brasileiro? Sim. Não só o negócio de carro elétrico, é carro premium, começou nos Estados Unidos, mas por sugerir assim, onde é o próximo destino e potencial grande, aí, nossos parceiros montadores sugeriram oportunidade em Brasil. Aí, nós investigamos no mercado Brasil, encontramos grande potencial em Brasil. E dentro do Brasil, região sul, é mais potencial que nós estamos enxergando. Por isso, estamos aqui. Quantas marcas vocês representam hoje? Sim. O grupo Topka tem Audi, Ducati Agora, e Jaguar Angiroba, e BMW Mini e Motorrad. Sete marcas.